É isso aí família, é isso aí tropa, vamos que bora, marconha sim do canal, salva mais você filho do povo Estamos aí no rolezinho da manhã, no passeio da manhã, espero que vocês curtam e vamos que bora sem muita delonga, valeu? Estamos aqui na beira da pista, tá um fluxo de carro top e olha a maquinarizona do canal aí Uhul, a Ferrari, vamos que bora, olha aí tropa, a imagem fenomenal aí, onde pega o metrozão aí Uhul, é nóis, vamos lá, vamos lá É isso daí tropa, bom dia, boa tarde, boa noite no passeio da manhã aí Vamos que bora, vem com o marconha, vem com o marconha tropa Uhul, vamos que bora, lá para a estrada dos remédios, fazer este rolezão, abençoado por Deus, este passeio da manhã Onde nós temos a sensação, como se estivéssemos pilotando a McLaren Uhul Eu gosto e curto demais e recomendo para todos aí tropa Assista o vídeo aí para desopilar a mente, para você ter um momento aí muito show de bola Feliz como sempre e alegre como nunca, valeu? Vamos que bora, se você está chegando pela primeira vez no canal aí Como eu falei na introduções, marconi assiste do canal, seba mais você, tudo pouco Já metralha o like, já metralha o like, se inscreve quem não é inscrito, deixa aquele comentário abaixo, maroto Uhul, e é nóis, um salve, um salve, a paz do senhor para todos do canal, seba mais você, tudo pouco Para todos a circo-vizinhança dos bairros e dos estados também, São Paulo, Rio, Minas, outros países também, é nóis Uhul, vamos que bora É isso aí tropa Abriu o farol, estrada do remédio, gosto demais dessa rua aqui agora à direita É uma rua bastante larga, papai do céu é maravilhoso tropa, está aí ó O céu está um pouco azul, com bastante nuvem de chuva Uma bênção para abençoar, para abençoar a todos nós, valeu? Uma ventania show demais Uhul, está ventando um vento bem frio viu tropa Uhul, esqueci de trazer o meu casaco hoje Nossa, o vento está bastante frio Estamos aí na 21 de abril, em direção à Abidinha de Carvalho Avenida Caxangá, naquela imediação, valeu? Espero que vocês curtam esse tipo de rolê Eu curto demais, recomendo bastante E quero que você seja muito feliz Tenha felicidade e paz, sucesso Nesta manhã, 18 de 2 de 2022, valeu? Sexta-feira de Deus Deixa eu baixar aqui a viseira tropa O caminhão está passando ali na pista onde tem areia Meu, meu Deus do céu Foi tanto do pinguinho de areia no meu olho agora Com glória Glória a Deus Pelas maravilhas dele Glória a ti, Senhor Pelas suas maravilhas E pelas suas grandezas Glórias a ti Abriu o farol, família Uhul, vamos embora É isso aí, tropa Tem um canal de rolê de moto também que eu curto demais É o Jeff Camarada, ele roda nos aplicativos aí De entregas I-Food e outros E trabalha na Yamaha Um salve para o Dr. Jeff E toda a equipe lá do seu canal Se inscreva no canal dele aí, tropa Vamos Ao caminho aí de um milhão Abençoar o irmão ali Para a glória de Deus Vamos pegar aqui agora a esquerda A habilidade de cavalho Uma sexta-feira abençoada para todos quantos estão assistindo a este vídeo Desejo que Papai do Céu nos abençoe com toda sorte de bênção espiritual e material Valeu? Que você, com a sua sabedoria, seu esforço Possa ter excelentes conquistas Que Papai do Céu dê livramentos E uma manhã, tarde ou noite Na paz Uhul É isso aí, família Um céuzinho Um céu azul muito bonito Com bastante pancadas de chuva Ou de nuvens de chuva É porque, tropa Quando a gente está aqui pilotando a McLaren Nós ficamos com bastante atenção Eu fico com bastante atenção nos dois retrovisores No carro da direita e da esquerda Da frente e da retaguarda Fico prestando atenção nos faróis Com barra eletrônica No céu Eu amo estar olhando para o céu É uma bênção Eu glorifico a Deus a cada amanhecer e a cada anoitecer Quando eu olho e vejo que céu lindo Papai do Céu nos contempla Mas um momento circunciso Feliz como sempre Ela é como nunca Valeu? Hoje tem um fluxo de carro Gritante aqui na avenida Mas está tudo bem Deixa eu fechar aqui a viseira Mais uma pedrinha bateu aqui no meu olho Quando tem muito carro Esse dia meio seco A estrada fica com um pouquinho de poeira Mas eu creio que dê para você escutar tranquilo aí O nosso áudio Perde um pouco a qualidade Com a viseira fechada fica mais abafado Mas se der para entender É o importante tropa É o que é mais importante É a compreensão do áudio Valeu? Para que este vídeo Fique com áudio visual Show de bola Eita Esse camarada parou na faixa errada Mas abriu o farol Graças a Deus É isso aí tropa Estamos ao lado do compás Da Abelha de Cavalho Setor de recreação e etc Olha como é bom andar de moto Tropa XRE é uma máquina Curto demais Recomendo também demais Você que tem vontade de comprar uma McLaren Se quiser uma opinião minha Que for alto Um pouquinho pesadinho Feito eu assim sou Mas estou emagrecendo já Andar com esposa Andar com bagagem A McLaren é essa Viu tropa Custo benefício Legal Eu poderia lhe recomendar Por exemplo Uma BMW da vida Uma GS 310 38 mil reais Sei lá E aí vai Ou então Uma CB 500X Que eu creio que A 300M aqui Ela é mais show Para um transporte assim Urbano Feito o que nós estamos Fazendo Pegando corredores De bairro para baixo É isso aí Não vamos falar muito De McLaren não Desejo tudo de bom Se você quiser comprar uma moto É uma recomendação Segue aí O desejo do seu coração Vai em uma concessionária Sobe em uma moto Faz um teste Drive aquela que tiver E boa sorte aí Excelente aquisição Para você aí Valeu Estamos aqui passando No farol Da foto Que passar aqui Numa velocidade Acima de 60km O farol verde Ganha uma foto Marota Do governo Aí Do órgão Eu não sei qual é o nome Do órgão Mas ele dá uma foto Muito topa Dá não né A gente tem que pagar Por uma foto 200, 300, 400 De acordo com a velocidade Desembolsar uma foto Cara da cibola Então é melhor a gente Lombada eletrônica Respeitar aí Porque senão Vai bater uma foto Nossa que não é tão legal É isso aí Tropa BR-101 Sentido Norte A direita E a esquerda Vai pegar Sentido Sul Mas estamos aqui Ao sentido Norte Agora Em direção A quem vai Para João Pessoa Rio Grande do Norte Ceará E aí vai Um pouco mais adiante Próximo ao posto Petrobras Uma daquelas entradas Iremos entrar Para finalizar o vídeo Agradecido Desde já A todos Quantos estão aí Nos acompanhando Nesta jornada Fenomenal Nesse rolê Da parada do sucesso Opa Segura aí O carro O trânsito Está um pouquinho Um fluxo bem Bastante carro Nessa sexta-feira Não é Tropa Creio que muita gente Vai de carro Porque Para o trabalho Levar uma criança Na escola Sucessivamente Aí Fica um pouco assim Não é congestionado Mas fica um pouco Lento No trânsito A atenção Tem que ser Redobrada Meu amigo E minha amiga Você que dirige aí Vamos ser defensivos O solzinho está começando a aparecer Mas está um vento frio Um vento bem top mesmo Eu curto demais Esse ventinho Friinho Eu sou um pouco calorento É nóis Vou entrar aqui na rua Da escola Professor Leal de Barros Tem um posto de gasolina Petrobras Um salve Maroto Para nosso amigo Davi aí Os caras mais importantes E bem conceituados Do posto Petrobras Aqui da BR-101 O FE Cidade Universitária Um salve Para toda a equipe Do posto Petrobras Que trabalha nos turnos Manhã e tarde Valeu Um salve A paz do senhor Um beijo no coração Para todos Meu amigo Minha amiga Um salve Para quem é Do bairro Vigindo meio Estou agradecendo A você Meu muito obrigado Desejo Que Deus nos abençoe Onde quer que você esteja Onde quer que você esteja Assistindo a este vídeo Um momento feliz Para ti Valeu Vamos finalizar este vídeo Vendo uma paisagem desta Uma praça Onde a natureza Predomina Tropa Onde é tudo Muito show de bola Muito top Demais E eu recomendo De coração Valeu Meu muito obrigado Aí você Desejo que Deus Abençoe Que top Né tropa Vou botar uma câmera Aí A câmera principal Para você ver melhor A imagem Olha só Tropa Que top Pé de manga Cheio de manguinha Já tem uma manga madura Ali É nóis É isso aí Tamo junto Que Deus abençoe Valeu Fui E aí Tchau, tchau.